Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, A declaração política que hoje aqui faço, e que só a mim me vincula, porque a faço nos termos regimentais que para tal me são permitidos, é feita por um imperativo ético e de consciência quanto ao futuro Hospital do Oeste e relativamente àquilo que há cerca dele se tem dito, inclusivamente nesta Casa da Democracia. Faço porque, enquanto deputado, represento não só as populações do meu concelho, que é o Bom Barral, do meu distrito, que é a Leiria, mas porque represento todas as portuguesas e portugueses, sendo por isso feita com o sentido da responsabilidade que me cabe por ser deputado em representação do meu país e não do círculo eleitoral pelo qual fui eleito. Feito este esclarecimento prévio, impõe-se descrever, ainda que de forma sucinta, os passos que foram dados até hoje com vista à construção de um novo equipamento hospitalar na região Oeste e motivos que justificam o mesmo. Em 2008 foi aprovado o Programa de Ação para os Municípios do Oeste, no qual foi claramente identificada a necessidade de um novo equipamento hospitalar para substituir os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche. Contudo, por falta de entendimento entre os autarcas da região, quanto à sua localização, a construção de tal equipamento não avançou, apesar de alguns municípios terem disponibilizado e até mesmo adquirido terrenos para tal fim. Em 2012, dada a alteração em termos de acessibilidades, essencialmente devido à construção da A8, procedeu-se a uma reestruturação dos cuidados de saúde na região Oeste, tendo sido agregado aos hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, no centro hospitalar do Oeste. Contudo, tal reestruturação que teria o alegado condão de aumentar a qualidade dos serviços de saúde prestados às populações dos Conselhos abrangidas pelo centro hospitalar do Oeste e ter um efeito de economia de escala que permitiria, alegadamente, poupar em recursos financeiros e humanos, teve um efeito exatamente contrário. Pela duplicação dos recursos, pelo aumento do transporte de utentes entre três polos hospitalares, a par da degradação e envelhecimento das instalações e, ainda para mais, sem a possibilidade da instalação até hoje, apesar dos esforços para tal, de uma unidade de cuidados intensivos, o que tem dificultado a contratação de médicos e a abertura de novas especialidades de entrenamento, cuja falta provoca a diária transferência de utentes para outros hospitais. Pelo que, se já em 2008 resultava mais do que evidente a necessidade da criação de um novo hospital na região Oeste, agora tal evidência transformava-se numa premência que não podia mais esperar. Por isso, os 12 municípios que integram o CIMO Oeste decidiram por unanimidade, repito, unanimidade, que se procedesse à elaboração de um estudo para definir o perfil, dimensionamento e localização do futuro hospital do Oeste, tendo sido a dedicar tal estudo à Universidade Nova. Assim, e na sequência de tal anseio das populações e concordância de todos, repito, todos, os autarcas da região Oeste, tal estudo foi realizado de acordo com o caderno de encargos na altura aprovado por todos, volto a repetir, todos, os presidentes de Câmara que integram os 12 Conselhos da CIMO Oeste, tendo a Universidade Nova apresentada a respectivas conclusões, sem se limitar a escolher, mediante regra e esquadro, a localização do futuro hospital e, ao contrário do que alguns dizem, mas tendo também em conta os impactos sociais e económicos do mesmo, as possíveis soluções para os atuais polos e ainda o dimensionamento e perfil do futuro hospital, no qual se prevê, segundo o dito estudo, que venha a ter mais 9 especialidades de consulta externa, mais 6 especialidades de entrenamento, 625 camas de entrenamento contra as atuais 304 e que, sobretudo, prevê a criação de uma tão desejada unidade de cuidados intensivos. Foi também por isso, com base no consenso existente, que o Governo assumiu no relatório do Orçamento de Estado para 2023 definir a localização do futuro hospital do Oeste, o seu perfil e formas de financiamento para o mesmo. Tendo para esse efeito o Sr. Ministro da Saúde, constituído um grupo de trabalho e assumido o compromisso de, durante o primeiro trimestre de 2023, anunciar a respectiva decisão. Ora, o estudo da Universidade Nova indica como localização preferencial das novas estudadas a localização do Bom Barral, junto à A8 e próxima da linha do Oeste, em terrenos com maturidade técnica para o efeito, disponibilizados pelo município com a área de 50 hectares, como aquela que constitui a melhor alternativa para chegar em menos tempo ao hospital. Sendo que é por isso a que assegura o maior número de residentes a menos de 30 minutos do futuro hospital, promovendo assim uma resposta mais atempada dos cuidados de saúde relativamente a todas as restantes localizações. Ou seja, por se encontrar no centro da região oeste, a localização do Bom Barral é aquela que permite que 421 mil utentes cheguem mais rapidamente ao novo hospital para ali beneficiarem serviços hospitalares de qualidade. Ao contrário, construir a norte da região oeste o futuro hospital significaria que as populações dos concelhos de Torres Vedras, Lourinhã e das oito freguesias do concelho de Mafra, que são em maior número que as populações dos concelhos de Caldas de Rainha e Óbidos, deslocaria para o hospital Beatriz Anjo, em Loures ou para os hospitais de Lisboa. Por serem estes, passarei a ficar mais próximos daqueles concelhos, assim reduzindo para cerca de 180 mil residentes a afluência ao futuro hospital do oeste, deixando de justificar a construção de um novo equipamento, já que o perfil que o estudo prevê e que é unanimemente aceito como necessário está diminucionado por 421 mil utentes. O mesmo valeria caso a opção de construção do futuro hospital fosse a sul da região oeste. Estaríamos com tal a afastar do hospital a população residente a norte da região oeste, embora esta seja em menor número de que a que reside a sul. Pelo que a localização do Bomberral é efetivamente a que garante uma melhoria qualitativa na prestação de cuidados de saúde aos residentes na região oeste e que viabiliza o funcionamento do futuro hospital com todas as valências apontadas pelo estudo elaborado pela Universidade Nova e que todos unanimemente reconhecem como necessários. A região oeste que se desenvolve ao longo da A8 e da linha ferroviária que tem o seu nome será no espaço de 10 a 20 anos um contínuo urbano. Pelo que também por razões de coesão territorial faz sentido que a construção deste equipamento seja o Bomberral, que oferece todo o tipo de serviços e condições necessárias para a instalação do hospital, bem como para acolher os seus utentes e profissionais, alguns dos quais até já ali vivem, devido precisamente à proximidade a Caldas da Rainha e a Torres Verdes. E ainda, quando a localização do Bomberral se situa a 15 minutos de Caldas Rainha ou a 20 minutos de Torres Vedras, que é, por exemplo, praticamente o mesmo tempo que qualquer um de nós levará a chegar desta casa onde nos encontramos, ao Hospital de Santa Maria, parece que não existirem razões... Tenho de concluir, Sr. Deputado. Tenho de concluir, Sr. Presidente. Ao Governo e, em particular, ao Sr. Ministro da Saúde, caberá tomar a decisão. Estou certo que o fará, tendo em conta o interesse nacional a que está obrigado. Disse-lhe. Muito obrigada, Sr. Deputado.